Aí você tem que ter conteúdo, material para estudar. Você vai estudar como? É assistindo videoaula? Só resolvendo questões? Você vai comprar uma doutrina, um livro, um resumo? Isso é algo que você também precisa levar em consideração. E aí a minha sugestão é, o ideal, a melhor forma de estudar é fazendo uma preparação completa. Então você vai mesclar todas as formas de estudar. Assistir videoaula é bom? É ótimo. Só que só assistir videoaula não é suficiente. Quando você só está ouvindo ou ouvindo um professor, você está absorvendo apenas uma pequena parte daquele conteúdo. Quando você pega um material escrito, um resumo, um livro para estudar, é bom? É. Mas não é suficiente só isso. É pouco, você também não consegue aproveitar tudo o que você está lendo. Resolução de questões é bom? Ótimo. Só que ficar só resolvendo questões também e olhando a resposta no gabarito é muito pouco. Não é uma metodologia tão eficaz assim. O ideal é você mesclar tudo. Então você assiste videoaula, você lê um resumo, você responde questão e você faz as revisões que são tão importantes. Sempre está realizando as revisões. Essa é uma preparação mais completa que você realmente pode fazer, tá?